O Espaço Alternativo, uma obra do governo do estado que teve início em 2013 Essa obra já começou errada, ela começou com, segundo um depoimento do ex-secretário Lúcio Moschini Essa obra começou como um sonho que o Confúcio Moura teve De construir aqui nesse espaço, onde já era ocupado pela população Construir um espaço de lazer para as famílias O problema é que eles não levaram em consideração alguns fatores Entre eles, se Porto Velho realmente precisava disso naquele momento Nesse momento A gente tem uma série de problemas crônicos na cidade E um dos questionamentos que eu fiz a respeito dessa obra Foi o porquê de gastar 23 milhões aqui, que era o que eles queriam fazer E por que não distribuir esse dinheiro em praças da própria cidade Nós temos aí dezenas de bairros que necessitam de uma atenção mínima Nem que seja uma limpeza nas praças, isso a gente não tem Enfim, eles decidiram que iam fazer essa obra aqui A ideia, como ela dá um impacto visual muito grande Pelo menos a ideia seria essa, que daria um impacto visual muito grande Com certeza isso ia se transformar em votos durante a eleição de 2014 Mas não deu certo Essa obra aqui, ela terminou mandando para a cadeia Várias pessoas da gestão do Confúcio Moura Entre elas, o Lúcio Moschini, que hoje é deputado federal Que na época era o secretário de obras Também, isso aqui também mandou para a cadeia O prefeito afastado de Ouro Preto do Oeste, Alex Testoni Que continua fora do cargo Segundo as investigações do Ministério Público A empresa responsável por essa obra aqui Pertenceria à família do Alex O filho dele também foi preso, o Alex Testoni Jr. O resultado de todo esse descaso é que hoje a gente tem isso aí Mais um elefante branco aqui em Porto Velho Que custou milhões de reais Essa obra está parada, continua parada Apresentou uma série de problemas estruturais A calçada já está desmanchando Enfim, tem uma série de problemas aí E é assim que caminha a nossa gestão Desse governo aí Que, pelo jeito, não tem muita preocupação Com a coisa pública Eu posso citar, por exemplo O Teatro Estadual Que levou 14 anos para ser construído Hoje, ele foi inaugurado, aliás, em setembro do ano passado E até hoje ele não tem alvará de funcionamento Ele não tem alvará porque ele não tem habits E isso aqui continua, sim, pela metade A população continua vindo aqui Sempre veio, Porto Velho Sempre se encontrou aqui nesse espaço E a gente está aí Com mais esse elefante branco Infelizmente Essa é a nossa realidade